Bem, então na aula de hoje nós vamos aí falar um pouco sobre carnes e um pouco sobre pescados também. Começando aí no pescados, aqui nessa tabela a gente tem a composição centesimal de algumas espécies de peixes, né? A gente percebe o quê? Que a maior quantidade é a umidade, né? 78%, 79%, 80%, atum um pouco menos, depois vem proteína em torno de 20%, 17%, 18%, né? Em terceiro lugar, gorduras e cinzas. Existem alguns peixes que são mais gordurosos, né? Por exemplo, atum, cavala, né? E esses minerais vão ficar ali naquela base de 1.3, 1.4, 1.5. Então, são, vamos dizer assim, compostos, né? São organismos com bastante água, bastante umidade. E quais os fatores que vão influenciar na composição química? São basicamente três. a espécie, né? Conforme a espécie do peixe, a idade, o estado fisiológico, a época em que ele foi pescado e também a região de captura. Com relação às proteínas, a gente viu ali, que em torno de 15% a 24% são proteínas de alta digestibilidade, sendo divididas em sarcoplasmáticas, 20% a 30%, e as miofibrilares, que vão formar a fibra muscular, em torno de 60% a 75%. As proteínas que vão formar a fibra muscular, em maior quantidade, são actina, miosina e tropomiosina. Além disso, a gente tem as proteínas do estroma, como o colágeno, 3% a 10%. A gordura. Então, a gente vai ter peixe com pouca gordura, menos de 5%, podendo ter 15 a 20 de proteína ou até mais de 20 de proteína. Gordura média, são peixes com 15 a 15%, desculpa, 5 a 15%. E peixes com muita gordura, são aqueles que têm mais de 15%, os quais normalmente vão ter pouca proteína, ou seja, menos de 15%. Com relação à gordura, tem esses 5 tipos de composições. Os ácidos graxos são variáveis, então você tem uma quantidade de ácido graxo bem variável, maior proporção, sendo os de cadeia longa, com bastante carbono, e sendo que eles são ricos em ácidos graxos poliinsaturados. Ou seja, aqueles ácidos graxos que têm muita dupla ligação ao longo da cadeia. E quais os fatores que influem no frescor do peixe? O grau de esgotamento, devido a equipamentos de pesca, né? Então, muitas vezes o peixe já fica esgotado ali durante a captura, né? Danos físicos, o peixe muitas vezes se machuca durante a pesca. A limpeza é muito importante, a produção de muco, a decomposição bacteriana, autólise e rigor mortis. Então, após o peixe ser capturado, ocorrem todos esses processos aqui. Então, ele foi capturado. O pH dele é aproximadamente 7. As proteínas, até então, são muito hidratadas e fáceis de extrair. A carne é firma e compacta. Daí, o que acontece? O ATP começa a se transformar em ADP. Daí, ocorre o quê? A rigidez cadavérica. Então, nesse processo, o pH que era 7 já cai para 6. Isso deixa a carne rígida, ela era firme e compactada. Ela vai ficar rígida e dura. E o que acontece? O cálcio, que é responsável pela contração muscular, começa a ativar a ação de proteases, ou seja, de enzimas que vão fazer a... a quebra dessas proteínas no peixe. Daí, a carne começa a ficar tenra. Essas proteínas são hidrolisadas. Daí, o pH que tinha caído para 6, começa a aumentar de novo, volta para 7. Elas ficam fáceis de serem hidratadas e fáceis de extrair. A carne começa a ficar elástica e terra. E, finalmente, você vai ter a carne autorizada. Proteínas parcialmente hidrolisadas, com pH 7 e muito hidratadas. Então, como você vai saber se o pescado é recente ou se o peixe já está ficando velho? Conforme ele vai ficando mais velho, o corpo perde a firmeza e retém a marca dos dedos. Ou seja, quando você aperta o peixe com o dedo, fica a marca lá embaixo. Você aperta e ele não volta. Daí, também, verificação dos olhos. Quanto mais opacos ele for ficando, significa que o seu pescado já está ficando velho. As brancas, que no peixe recém-pescado é vermelho, começam a ficar mais pardas. A superfície começa a cheirar mal, porque fica recoberta de muco, com odores pútridos. E as escamas começam a ficar soltas. Então, essas são as características que vão ocorrendo conforme o peixe vai envelhecendo. Indicadores químicos. Daí, quimicamente, você pode fazer nitrogênio básico, volátil, total. O peixe pode ter, no máximo, 30 a 35 miligramas desse nitrogênio por 100 gramas. E para pescados gordos, o máximo é 20 miligramas. Ou seja, análise de nitrogênio. Trimetiramina pode ter 10 a 15 miligramas por 100 gramas. E daí você tem a divisão da trimetiramina pelo nitrogênio básico, volátil, total. Calcula isso vezes 100, e aí você vai ter a porcentagem. Também pode-se fazer a degradação dos nucleotídeos, onde é dosado as aminas, né? E daí você vai ter o índice de qualidade. E também você pode fazer uma classificação por pontos. aonde você vai dando o ponto de 0 a 10, desculpa, de 0 a 20. 0 a 20. Os peixes bons vão ter ao redor de 20. Os especiais, aliás, ao redor de 20. Os bons de 13 a 18 pontos. Qualidade de consumo corrente, 8 a 13, e não apto para consumo, menos de 8 pontos. E como é feita essa pontuação? Bem, em primeiro lugar, a gente vai olhar o quê? A superfície do peixe. Olha ali a superfície. O peixe bom, recém-pescado, vai ter o quê? Uma superfície brilhante, lisa, com cores vivas, consistência sólida e elástica ao toque. Significa isso. Se você pressionar esse peixe, ele vai voltar. Então, você vai e pressiona o peixe. Mas se você tira a sua mão, ele volta. Ou seja, ainda está elástico. Conforme ele for ficando velho, essa superfície que era brilhante, viva e lisa, com cores vivas, começa a ficar com pouco brilho, cores pardas, pouca consistência e já diminui essa elasticidade. Então, você já dá uma nota mais baixa. Três pontos. O peixe vai ficando mais velho. A superfície que era lisa, começa a ficar enrugada. As cores que eram vivas começam a ficar pardas, sem consistência e a escrama começa a sair muito fácil. Ou seja, o peixe começa a ficar facilmente descamável. E, por último, o peixe mais velho, lá embaixo, começa a adquirir cores ferrosas, muco granuloso, flacidez, pastosicidade, a escama vai sair fácil e vai guardar a marca dos dedos. Significa que você vai apertar, ela não vai voltar, ela vai ficar lá apertada, vai ficar a marca do seu dedo lá embaixo. Então, esse é o peixe mais velho dos quatro. Então, nota um apenas. Com relação aos olhos. Então, observando os olhos do peixe, peixe bom, vai ter pupilas negras e brilhantes, córnea transparente e convexo. conforme ele vai ficando mais velho. A pupila já começa a ficar opaca e as córneas opalinas. Mais velha ainda. Ela começa a ficar côncava, com pouco brilho. A pupila fica leitosa ou cinzenta. Então, era negra, ficou opaca. Por último, fica cinzenta. E se o peixe for mais velho ainda, cresce o quê? O muco bacteriano cinza amarelado sobre o olho. Os olhos ficam enrugados, nesse caso, e a córnea descolorada. Então, obviamente, nesse caso, peixe velho, você dá apenas nota 1. Lá de cima, que era o recém-capturado, e a gente deu nota 4. É a mesma coisa para as guelras. Localizada ali próximo à cabeça. Guelras novas. Peixe bom, né? Elas vão estar vermelho-vivas, transparente, vai ter o muco claro, branco. Elas vão ser branca e aquosa. Conforme elas forem ficando mais velhas, elas vão ficando mais rosadas, pálidas, e o muco, que era claro, fica opaco. Mais velho ainda. Ela fica cinzenta. O muco, que era claro, fica leitoso. Elas ficam mais espessas também. E, por último, lá embaixo, as guerras dos peixes mais velhos, ficam com o muco granuloso, avermelhado, vermelho escuro, e cinza amarelados. Nesse caso, o muco, o muco fica cinza ou amarelado. Então, o muco, que era claro, fica amarelado aí. Então, nesse caso, obviamente, nota 1, lá em cima, 2, 3, e sempre o melhor é a gente dar 4 pontos. Então, a gente vai para a quarta análise. O que a gente vai ver na quarta análise? Abdômen e vísceras. Então, já vimos as escamas, vimos a guerra, vimos os olhos. Agora, a gente vai para o abdômen e vísceras também. Então, pense bom. Você vê um corte acentuado nos flancos, que vão estar transparentes, lustrosos, brilhantes, sem mudança da cor natural, que é azulada, no abdômen ali. O peixe vai ficando mais velho? O peritônio. O peritônio é o quê? É uma membrana que recobre a parede abdominal e as vísceras. É a membrana. Ele que era de cor azulada, começa a ficar lustroso, brilhante, fortemente aderido aos rins e outras vísceras, e vermelho brilhante. Peixe mais velho. Começa a ficar com a cor dos flancos alterada. Flanco é a região lateral do corpo. Começa a ficar com o endurecimento da espinha dorsal, rins e outras vísceras, ficam em vias de descoloração. sangue ficar pálido ou de cor vermelha, rosa. Então, o peixe mais velho ainda. Os flancos começam a ficar amarelados, ou seja, a região lateral do corpo fica amarelada. O peritônio áspero, era lustroso e brilhante, começa a ficar áspero. E o sangue começa a ficar de cor escurecida. As vísceras também. E por último, o peixe nota 1, que já é um peixe velho. O peritônio, ou seja, a membrana que recobre o abdômen e as vísceras. Começa a se separar facilmente da carne, que é meio separado assim, né? O sangue já fica decomposto e decoloração violenta e escuro. Isso, no caso, o sangue. Então, os flancos, nesse caso, né? Que é a região lateral do corpo, já ficam o quê? Cinzenta, eram azuis lá em cima, já ficaram vermelhos depois, e aqui, nesse caso, eles estão de cor escurecida, ou cinzenta, ou de rosa, cor de terra. Nesse último caso, nível 1. e, por último, o cheiro, o cheiro do peixe. Então, o peixe bom, peixe bom. As guerras vão ter um cheiro, tá? Esse cheiro fresco vai lembrar algas marinhas. Conforme ele for ficando mais velho, esse cheiro de algas marinhas começa a diminuir e vem um cheiro neutro, cheiro neutro, que lembra um pouco a leite ou a cerveja, um tipo de fermentado. E até que o peixe ruim, né? O peixe que já está em estado aí de composição, né? Que a gente não vai poder comer. Ou vai ter um cheiro doce ou bolorento, ou algo que vai te lembrar a trimetilamina. Então, essas são as cinco características. Voltando lá, superfície, ou seja, a pele do peixe, né? Depois, os olhos, as guerras, abdômen e vísceras e, por último, o cheiro. Então, se você, somando esses cinco essas cinco contagens, obtiver 18 a 20 pontos, a gente dá nome de qualidade especial. De 13 a 18, é um peixe de boa qualidade. De 8 a 13, ainda está apto ao consumo. Porém, menos de 8 pontos, não pode-se comer esse peixe. Ou seja, é um peixe não apto ao consumo. Aqui está um exemplo do peixe não apto. Só lembrando que os locais que fazem os frigoríficos, são sempre locais com refrigeração, bem alta, tem que ser um lugar bem frio, tá? As pessoas têm que estar altamente protegidas, para não ter o contato com o peixe, em um ambiente super higienizado. Características físico-químicas, pode-se fazer a prova de Heber, nitrogênio básico volátil e a determinação do pH. Certo? Agora, isso são os peixes. Agora, ainda um pouco, falar um pouco de carnes, né? O que são carnes? A carne, por definição, é a parte muscular comestível dos mamíferos e aves com os respectivos ossos, manipulada em condições higiênicas e abatidas sob inspeção veterinária. Falou carne, não só carne, como peixes também são fontes de proteínas, né? É uma das fontes de proteína animal. Quais são as três proteínas da carne? A gente vai ter proteínas sarcoplasmáticas, miofibrilares e proteínas do estroma. Dentre as miofibrilares, as outras principais são a actina e a miosina, que correspondem a 70% das proteínas da carne. Então, aqui a gente tem uma fibra muscular. O que é essa fibra muscular é formada? Por diversas miofibrilas. Essas miofibrilas, dentre essas miofibrilas, as principais são a actina e a miosina. Então, a miosina vai ser a fibra grossa e a actina fibra fina. quando a actina e a miosina percebam que uma corre sobre a outra. Ou seja, quando o músculo está relaxado, o músculo não está contraído, elas estão nessa condição aqui. Uma, a extremidade de uma ligada à extremidade da outra. A hora que o músculo contrai, ou seja, elas estão assim, a hora que o músculo contrai, o que acontece? a actina corre sobre a miosina. Então, músculo relaxa, músculo contrai, músculo relaxa, músculo contrai. É esse movimento da actina sobre a miosina que vai fazer o que? A contração ou o relaxamento do músculo. Certo? Só lembrando que externamente a miofibrila, a gente vai ter o retículo, os retículos sarcoplasmáticos. Retículo sarcoplasmático nada mais é do que o tal do retículo endoplasmático, que a gente viu na célula, só que no caso da célula muscular, a gente chama retículo sarcoplasmático. Ele vai acumular principalmente cálcio. Então, o organismo libera cálcio é o sinal para a actina deslizar sobre a miosina e você ter o que? A contração do músculo. Além da actina e miosina, que é 70% da fibra muscular, a gente vai ter o que ali? No sarcoplasma, enzimas, mioglobina e um pouco de hemoglobina. mioglobina mioglobina é o pigmento responsável pelo transporte do oxigênio ali dentro do músculo. Mioglobina. Então, a quantidade dessa mioglobina vai variar de acordo com o animal. Carne de bovinos vai ter mais do que suínos, que vai ter mais do que aves. também vai variar dentro do tipo de músculo e também com a idade do animal. Animais mais velhos tem mais mioglobina, ou seja, pigmento que transporta o oxigênio dentro do músculo. Então, aqui está, aqui nessas retículas aqui, ficam quem? As proteínas sarcoplasmáticas. Enzimas, a própria mioglobina, que é uma proteína, e também a hemoglobina, que é uma proteína que também transporta oxigênio, só que no sangue. Só que ela chega ali no músculo, o oxigênio é capturado no sistema respiratório e depois é transportado pela hemoglobina no sangue até o músculo. No músculo, ele passa para a mioglobina. Então, visto a proteína sarcoplasmática e miofibrilares, a gente ainda vai ter o quê? O colágeno. O colágeno vai recobrir as fibras, formando o tecido conjuntivo. as fibras recobertas por colágeno. Então, aqui, a gente tem o quê? Outro detalhe da fibra muscular. Você vai ter o quê? Aqui, o filamento grosso, mioglobina, desculpa, é mioglobina, isso? E o filamento fino, a quitina. Um vai correr sobre o outro. na hora que um corre sobre o outro, a gente tem a contração muscular. Aqui, a representação da miofibrila e um feixe muscular é formado por diversas miofibrilas. Repare aqui, diversas miofibrilas. Entre as fibras, ou seja, a miofibrila, entre a miofibrila, a gente tem o quê? O retículo sarcoplasmático. O quê que esse retículo faz? Ele vai armazenar cálcio que, quando esse cálcio sai daqui e entra para o interior da miofibrila, é que ocorre a contração muscular. E quem dá o sinal para que isso ocorra? Quem dá o sinal é o sistema nervoso, através do axônio. Então, aqui chegando um nervo, vamos dizer assim, através do sistema nervoso, dá esse sinal para o retículo sarcoplasmático, ele libera o cálcio e faz com que dentro da miofibrila, aqui o cálcio sendo liberado, faz com que a actina corra sobre a miozina. Na hora que uma corre sobre a outra, a gente tem a contração muscular. Certo? Então, e qual a diferença entre fibras brancas, vermelhas e intermediárias? A diferença é a resposta em relação à contração muscular. Quanto mais clara, mais rápida é fase que a contração em relação às mais escuras, que é lenta e tônica. Exemplo de fibra muscular clara. A carne de frango, peito de frango, é um músculo rápido. Exemplo de fibra muscular mais escura. O músculo de um boi, por exemplo, do tórax, da parte dorsal do boi ali, que ele não é uma fibra que se contrai bem lentamente. sendo que a abundância de mioglobina, então, mioglobina, glóbulo vermelho dos músculos, a abundância dessa mioglobina é uma das coisas que explica a diferença entre a aparência de carnes brancas e vermelhas. por exemplo, organismos que acumulam muito oxigênio, focas, baleias, que conseguem ficar um longo tempo sem respirar. Vai ser um músculo que vai ter muita mioglobina, um músculo bem avermelhado. Por quê? Porque esses organismos precisam de uma reserva de oxigênio porque eles vão ficar um bom tempo aí sem respirar. Então, mioglobina é a reserva e também o transportador do oxigênio no tecido muscular. A hemoglobina é o transportador do oxigênio no sangue. E como as carnes são classificadas? Por espécie, carne bovina, carne suína, ovino, caprino, galináceos, por condições de conservação, carne fresca ou refrigerada, que pode ser mantida aí por 40 horas, a 2 a 3 graus, e carne congelada, que é aquela que a gente mantém a temperatura inferior a menos 2 graus Celsius. Por categoria, os animais podem ser divididos em cortes, né? traseiros e dianteiros no caso do boi e existem os derivados da carne, embutidos, linguiça, salsicha, presunto, né? O charque, que são as carnes de sol e também extrato de carne, patês, carne defumada, caldo de carne. Então, esses aqui são os derivados da carne, não é a carne propriamente dita. E aí, também, conforme a gente viu lá no peixe, a gente nota o quê? Que a carne possui, nesse caso, 70, depende do corte, mas olha aí, 70, 75, 74% de água, 20, 21% de proteína. gordura, já tem mais gordura do que o peixe, 4, 3%. Se a carne tiver muita gordura, por exemplo, a fraldinha, daí você vai ter um pouco menos de água e também um pouco menos de proteína. Carne suína, lombo, presunto e tolcinho. Tocinho, obviamente, rico em gordura, mas o presunto e o lombo são bem parecidos com a carne, 75% de água, 20% de proteína, 2 a 3% de gordura. E lá embaixo, o frango. Por exemplo, o peito, pouca gordura, no máximo 2%, água e bastante proteína, 23%. Já a coxa possui um pouco mais de gordura e menos de proteína. Água bem parecida entre as duas. de acordo com o corte, não só com o corte, mas com o tipo de carne. E quais as modificações que ocorrem após o abate? A gente vai chamar esse período de rigor mortis, ou seja, no momento que o animal abatiu até o seu período de consumo, ele passa por uma fase conhecida como rigor mortis, que é dividida em três etapas. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. Certo? Então, aqui, esse rigor morte, no caso de frango, demora meia hora, no caso de suínos até três horas e no caso de bovinos de seis a doze horas. Então, rigor mortis, repetindo, frango meia hora, suíno meia hora a três horas e bovinos seis a doze horas. Então, nesse período, quais são as mudanças que ocorrem? São três fases. A primeira fase, pré-rigor. O que acontece nessa fase? Os tecidos ficam brando e flexível, ocorre redução do ATP e da creatina e a glicólise muito intensa. Segunda fase, cessa o aporte de oxigênio, ou seja, não chega mais hemoglobina trazendo oxigênio e você tem uma forte produção de ácido lático, porque o tecido na falta de oxigênio vai começar a fazer fermentação lática para tentar obter o quê? Obter energia. Só que nessa fase, a actina e a miosina ficam irreversíveis, não deslizam uma sobre a outra e o músculo começa a ficar rígido. E, por último, na terceira fase, pós-rigor, é conhecida como fase de maturação. A carne, então, torna-se branda e organoticamente aceitável. Ocorre redução do pH devido ao ácido lático, desnaturação da proteína, rompimento dos sarcômeros e, com isso, hidróides da proteína, devido a uma ação enzimática. Certo? Então, o pH, que, naturalmente, era 7 a 7,2, primeiro, ele cai de 5,3 a 5,5 devido à liberação do ácido lático, porque a carne não está recebendo oxigênio, ela começa a fazer a fermentação. Quando faz a fermentação, libera o ácido ático. Porém, após isso, esse pH sobra um pouco. Então, no pós-rigor, o pH vai finalizar em torno de 6 a 6,2. Então, equino, bovino e suíno, você tem o quê? O tempo do pós-morte. Primeiro, tem uma fase de espera, depois a fase de apresentação e, por último, a instauração do pós-rigor, pós-morte, impropriamente dito. E as características sensoriais da carne? Vai depender de uma série de fatores, né? Então, quando você faz cozimento, o cozimento, você transforma a mioglobina, a oximioglobina e a metamioglobina em mio e micro-homogênio. Isso vai transformar a carne, que era púrpura, em marrom escuro. Só que, antes disso, essa carne púrpura fica primeiro vermelho vivo devido o quê? A transformação da mioglobina em oximioglobina e depois, por quê? Porque entra alto nível de oxigênio na hemoglobina, né? E depois ela fica castanho, claro, devido à oxidação. Então, você tem a ferro-2 que passa a ferro-3. E antes de ficar marrom escuro, ela fica ainda na cor pardo claro, né? Devido à transformação da mioglobina e da oximioglobina em mio e cromogênio. E após isso, sim, esse pardo claro transforma-se em marrom escuro. Então, são todas aí mudanças que vão ocorrer, né? E com relação ao decompositores. Vai depender muito do tipo do fungo. Então, se a carne fresca, carne fresca, tiver branca, presença de fungos esporotrichum. Carne fresca, escura, presença de fungos tamidium. Carne fresca, esverdeada, presença de penicilio. E a carne congelada, mesma coisa, a coloração vai depender do tipo de fungo. Se tiver azulada, pseudomonas, amarelada, flavobactérium, rosa, micrococos, e limosidade na superfície, acromobactérium. Então, são o que? Microorganismos que vão fazer alterações na sua carne. Podendo ficar, olha aí, esverdeada, meio amarelada, né? Conforme o tipo de fungo que age na sua carne. Características da carne. aspecto, consistência normal e firme. Também, elástica apresenta a pressão dos dedos, ou seja, você aperta o certo e ela voltar, mas não é para ser pegajosa. A cor vai depender da espécie, cheiro, característicos e sabor próprio. Conta composições centesimais. umidade. Normalmente é feito conforme a gente viu, estufa 105. Cinzas, também, nenhuma novidade, é feita por múfalo a 550 graus. Proteína, método de Keldon, padrão para proteínas. Lipídios, método de Monjounier, extração etérea e meio ácido. Então, aí você faz a composição centesimal da carne. reação de Heber, reação de Heber é feita para determinar a presença de gás sulfídrico. Por quê? Porque durante a decomposição dos aminoácidos sulfurados ocorre a liberação do enxufre. Por quê? Combinado com acetato de chumbo presente no reativo de Heber de Heber renegrece o papel dando a formação de sulfeto de chumbo. Ou seja, o H2S liberado dos aminoácidos sulfurados vai reagir com o chumbo. Certo? quando você tiver início de decomposição faz teste do gás amoníaco. Por quê? Você vai ter liberação da decomposição da proteína, liberação do amônia. Certo? na forma de gás. E determinação do pH. Isso é mais fácil de fazer, né? É simplesmente inserir o pH-metro na carne. pH de 5.8 a 6.2 carne é boa para o consumo. Se o pH estiver mais alto 6.2 a 6.4 a carne já está começando a putrefazer. Ou seja, deve ser consumida imediatamente. pH acima de 6.4 carne em início de decomposição. Então, a partir do pH você já consegue também determinar se a sua carne está estragando. Acima de 6.4 evitar o consumo. Nitratos. Nitratos é mais para carnes que estão em conserva, né? Linguiça, salsicha, salame, que tem a presença dos nitratos. Então, seguir o método da OAC. O félin. Félin é para ver se tem amido. Quando tem amido? Na adição de salsicha, pode ser adicionada uma quantidade de amido na produção de alguns embutidos. Então, daí você verifica se for adicionado em excesso, né? Por quê? Porque o amido, obviamente, é mais barato do que a carne. Então, na produção de presunto, apresuntado, né? De embutidos, em geral, pode ter o quê? Um excesso de amido aí. E determinação de cloreto também para embutidos. Para quê? para ver se tem excesso de sal. Certo? Excesso de sal. Então, determinação de cloreto faz o método de moro. Ele dá o quê? A porcentagem de cloreto em cloreto de sódio, NaCl. Para ver se tem excesso de sal. Então, determinação é o método de moro. Tudo bem? Então, carnes, basicamente, era isso. basicamente, era isso. E basicamente,